Muito medo, olha ele aqui, olha ele aqui, mas ele não é o carimbo, é um pokémon. O pokémon não quer se mover, olha só isso velho, que bacana, estamos bem na frente da linha pokémon. Opa galera, estamos aqui galera com mais um episódio da nossa série de Pokémon Black 2, aqui no canal Ruindo do Play, sejam muito bem-vindos galera. Aqui é mais um episódio e eu fui lá na Estrada da Vitória, né, eu batalhei com a maioria, grande, grande maioria, eu acho que todos, né, eu batalhei muito, muito treinador, velho, mais de mil eu acho, será? E eu vim aqui curar minha equipe de volta pra mostrar o caminho pra vocês e todos os itens que temos que pegar na Estrada da Vitória. E cara, você ganha um XP enorme nessa estrada, então, recomendo você batalhar com todos os treinadores mesmo. Eu comprei bastante repelente porque a gente vai encontrar muito pokémon selvagem e eu já vou aqui ensinar, vamos ver se alguém aprende o Psico, além do nosso, é, só o Jota aprende. É isso galera, não, vamos começar, vamos logo passar essa Estrada da Vitória, eu já batalhei com esses caras todinho, por isso não preciso batalhar de novo, é, só esqueci de ativar meu Dawson Machine. Pra cá não tem mais nada, né, aqui você vai ter que empurrar algumas pedras, então prepare-se com o seu, o seu HM de empurrar a pedra. Opa, peraí, essa parte aqui galera, que eu queria saber por onde a gente entra, lá, tá vendo, lá pelo meio? Eu ainda não sei, velho, eu ainda não consegui descobrir onde é que a gente entra aqui, quem sabe seja por aqui, por esse lado. Não, aqui eu só pego, repara tudo. Tem que ter um jeito, cara. É, mas parece que não tem, né? E eu achei uma outra bola aqui, eu já tinha batalhado com ela, então não preciso batalhar de novo. Sério, cara, que eu queria saber, como entrar lá? Sério, ó. A não ser que a gente tivesse o... Cascata, né? A gente tem o Cascata, então eu vou precisar de um Pokémon. Ou eu ensino pra um Pokémon nosso, Cascata, depois eu faço... Cachoeira, aliás. Depois eu só faço... Fazer ele não aprender mais o Cachoeira e ensinar pra ele. O Nevasca? Será, velho? Porque tá oito lá, né, cara? Ah, vai lá, vai lá. É o jeito, né? Tem jeito. Beleza. Então é isso aí mesmo. Eu acho que a gente só consegue pegar aquilo usando Cachoeira, mas em outro lugar, que aqui não tem nenhuma Cachoeira. Ó, provavelmente esse aqui é um daqueles... Ah, não. É o Maxi Ripple. Legal. Obrigado. Valeu. Até mais. Fui. Tá. Pra cá. Ah, sim. Dá o Zinho, Machinho, Machinho. Sabia que tinha alguma coisa aqui. Tava muito suspeito. Maxi Revive. Ai, Pokémon simpagem. Beleza. Esses dois aqui também... Foi duro na queda, esses dois aqui, ó. Só digo isso. Pra cá, tem mais um item. Aqui nessa pedra. E para tudo. Tá, eu também passei de um item aqui, eu acho. Deixa eu ver. Queremos deixar nada pra trás. Ah, não. Olha. Por aqui a gente sai pra um local. Talvez seja aqui que a gente use o... Ah, velho. Olha aqui, velho. Que a gente consegue entrar lá na... Por baixo, né? Da caverna. Olha esse Pokémon que bonito. Ah, beleza. Beleza. Agora tá tudo suça demais. Ele é do tipo grama, então é super eficaz, né? Eu acho. Não, não é super eficaz... Ai! Sapeca. Eu ia falar não é super eficaz, mas tirou bastante. Foi derrotado? Que mochato. Jota subiu para o nível 55. Beleza. Agora com cachoeira a gente pode usar aqui de boas. Antes de descer na cachoeira, vamos ver o que tem do outro lado aqui. E temos... Uma corda de fuga. É. Belezura, belezura. Tá, talvez a gente encontre um tema importante por lá por baixo, né? Então, não é de todo mal não a gente vir por aqui. Mas, sim, com certeza eu quero mais. Quero mais. Mais Pokémon Selvagem. Tá, eu encontrei um buizo. Mas não o capturei. É muito fraquinho aí, tem uma defesa muito fraca. Só é bonitinho, né? Tá, vamos ver o que tem de tão importante aqui nessa parte subterrânea. Da caverna. Só espero que seja um item importante, né, cara? Porque pela madrugada... Tem um carinha lá em cima me esperando. Vem, vem. É dois, né? Pode vir os dois. Vocês estão ferrados em minha mão. Olha só. Os pokémons desses bichos. Bicho, olha isso. Tá, essa luta vai ser um pouquinho demorada. Então, vamos avançar. Foro duro na queda. Quase me derrota. Caramba. Maluco. Isso aqui foi difícil. Tá. Vamos ver se valeu a pena, né? Pelo menos. Ataque cruel. Cara. Sério isso? Não tem mais nada por aqui? Tem mais um treinador? Vem cá, não me dá o lé. Nossa, peca. Vamos ver o que tem pra cá. Tem mais uma treinadora. Tá, esse aqui eu já batalhei. E pra cá eu saio. E pra cá eu saio. Ai, eu não acredito que eu pulei, velho. Velho. Tem que ir pra lá de novo. Corta pra mim até lá. Beleza, galera. Voltamos e agora vamos pro lado daqui. Mas não dá pra ir pro lado daqui, né? Impressionante. E pra cá, dá pra ir? Ah, é só isso mesmo, né, cara? Eu pensei que tinha mais coisa. Ah, que maluco. Subindo a cachoeira. Olá de novo. Tchau de novo. Beleza. Vamos ver o que tem mais pra cá. Essa estrada da vitória é enorme, cara. Imagina se eu tivesse que lutar com todo esse treinador de novo. Aí ia ficar doido da vida. Tá, pra cá você consegue acessar uma parte também. Que muitos esquecem de acessar. Opa, mais um Maxi Ripple. Legal. Ai, Pokémon Selvagem, velho. Os Pokémon do Selvagem daqui são bem fortes, cara. Olha, esse nível 55. Então, dá pra você treinar tanto com o teu Pokémon Selvagem quanto os treinadores. Tem muito aqui. Apesar de ser da antiga Nintendo DS, né? Eles deram uma facilidade enorme. Colocando vários treinadores, Pokémon Selvagem forte pra você upar a sua equipe Pokémon. Maneiro. Pra cá tem outra Pokéball lá. E é uma outra ball. Vim aqui pra pegar uma outra ball. Fala sério. E pra cá? Pra cá tem o que mais? Espero que seja uma coisa boa. Repara tudo. Repara tudo é bom. Aí já gostei. Beleza. Vamos continuar nossa aventura. Cara, eu quero ver se eu consigo terminar a Estrada da Vitória hoje ainda. Porque tá complicado. Essa aqui é mais uma daquela parte, né? Da onde a gente passou lá pela Aquática Água. Mas aqui não parece ter nada de mais, né? É. Parece ser só um caminho mesmo a seguir. Ah, fala sério, velho. Esse caminho não é nada. Vamos voltar lá pra aquela parte onde a gente tava. Beleza, galera. Voltamos aqui pra parte principal. Nessa parte aqui eu gostaria de saber como eu faço pra passar pro outro lado, velho. Eu acho que tem que achar um lado daqui, né? Mas pra achar esse lado daí tá difícil. Se eu cair aqui eu não caio, né? Tá. Eu não batalhei com essa treinadora aqui. Pra cá a gente consegue já ir inclusive pra liga, né? Se eu não tô enganado. Mas aqui tem uns itens de boa pra você pegar. A liga é logo aqui, mas ainda tem mais coisas pra gente explorar aqui. Opa. Tá lá em cima, né? Tá aqui. É um doce raro isso aqui. Quer ver? Ah, gema normal. Me enganaram. É uma gema normal. Tá. Vamos continuar pra cá. Me parece que aqui é a liga Pokémon. Eu já batalhei com essa carinha aqui. Tá. É por aqui. Tá. Mas aqui tem um outro lado, né? Esse é outro lado que eu quero enxergar. Quero descer e ver. Eu não batalhei com você. Venha para o combate. Beleza. Conseguimos derrotar mais uma treinadora. Ah, tá. Ah, pra cá tem... Eu acho que é aqui que tá o doce raro, velho. É, exatamente. Eu que me confundi. Não me enganaram. Vamos continuar explorando. Opa. O que é que tem aqui? Mass Revive. Legal. Legal. Ah, mais um treinador que temos que batalhar. Foi difícil esse carinha aqui, mas consegui derrotá-lo. Ah, é essa parte aqui que a gente consegue empurrar. Ai. Tinha que ter mais um treinador aqui. Ganhamos um Hust Fruits. E pra cá... Ah, tá. Aqui que é aquela pedra. Ó, que legal, velho. Chegamos em uma pedra. Pedra. É uma pedra. Deixa eu ir lá curar a minha equipe. Ai, caramba. Beleza. Eu fui lá curar a minha equipe. Agora vamos entrar aqui, dessa outro lado. Cadê? Meu Deus. Que maneteça. Vamos colocar o luzes. Ilumine tudo. Ilumine tudo. Nem iluminou. Legal, mas iluminou, né? Tá. Tá onde? Ai, diacho. Tá aqui. Fragmento vermelho. Tá. Eu não vou deixar aquela pokebola pra trás. É o Max Peeper. Foi bom. Agora pra cá tem mais um... Ita. Só vamos ver que Ita é esse aqui, né? Márcio Ita. Ótimo, cara. Estamos nos abastecendo demais. Vamos pra liga totalmente forte. Pra cá parece que é um doce raro, se eu não tô enganado, velho. É, exatamente. O doce raro. Yeah! A gente vê que eles facilitaram muito esse pokémon aqui, que tá recheado de doce raro, velho. Eu distribuí doce raro pra minha equipe toda, no episódio do ginásio do pokémon do tipo dragão. E, mesmo assim, ainda tô encontrando doce raro ao rodo por aqui, velho. Olha, presa dragão. Ótimo, velho. E, pra cá, velho, a gente vai encontrar um pokémon bem peculiar, bem misterioso. E é o... Escama Dragão. Lembra daquele carinha que se era um cara, a gente foi no bosque, ele se transformou em Zoroaki, de repente. E a gente ficou muito medo. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Mas ele não é o carinha, ele é um pokémon. O pokémon não quer se mover. Parece como se defendesse de algo. Então tá, né? Isso aqui, ele só sai do caminho depois que você enfrenta a liga pokémon. E você se torna o campeão, aí ele sai daquele caminho lá. Só fui lá pra mostrar pra vocês esse caminho. Porque vai ser um caminho que você vai ter que gravar, que a gente vai voltar nele. Beleza, galera. Finalmente chegamos aqui. Vamos lá. Você batalha com ela ainda? Ainda tem esse cara pra batalhar aqui? Oi, carinha chato. Pula essa parte. Beleza. Conseguimos derrotar o carinha chatão. Por que eu tô passando várias batalhas? Porque aqui a gente vai ter uma batalha super difícil com o Rexos. E o caminho era longo. Esse vídeo ia ficar longuíssimo se eu mostrasse todas as batalhas. Mas então... Ei! Você espera! Quem é? Quem é? Claro que seria você, né? Vamos em um combate antes de entrar na liga pokémon. A razão está mais clara que a água. Quanto mais combates você tiver, mais forte fica. Então tá, né? Vamos para o último combate. Não sei se é o último mesmo, né? Mas desse modo história, o último combate com o Rexos. Quantos pokémons esse cara tem, velho? Três... Quatro, né? Pelo menos não vai ser tão longa essa batalha. Tá, vamos logo trocar aqui para ser rápido. Vamos colocar sempre os super eficazes contra ele. Volte, Jota. Vá, Magnetozo! Provocação? Ah, tu só provoca! Provocador! Magnetozo vai de boa. Ele vai acertar. Ele não vai se bater. Vai dar tudo certo. Tá bom, agora vai dar certo. Dá certo, dá certo, dá certo! Pelo amor de Deus! Desbate, cara! Para de se bater, esse maluco! Dá-lhe no cara lá? Dá para dar ele no cara? Acertar um pelo menos? Fala sério, velho! Sério! Caramba! O cara ia ser derrotado só se batendo. Pode isso! Não pode, né cara? Isso é... Isso não pode! Isso é... Inconcebível! Aí, se você bater agora... Joga descontrole no chão! Caramba! Que bicho nojento! Não dá para o Magnetozo ficar confuso! Ele só se bate, cara! Tá, esse bufalonte a gente ia precisar do... A gente ia precisar de o... Ter o nosso... Ter o nosso... Cara... O nosso Hero Man, né? Para ter ataques lutador contra ele. Mas eu vou tentar aqui com... O Dive mesmo! Porque o Dive não tem fraqueza contra... Terremoto, essas coisas. Tá aqui cruel! Como que esse bicho... Eu tenho um ataque elétrico? Me explica isso! Caramba, velho! Não acredito! Não acredito! Mais um... Sulfa! Aí, garoto! Bofalonte! Derrotado! Sirperion! Tá, contra isso... Eu sei bem quem mandar! Natsu! Vai! Manda aí o teu, Sirperion! Certo, Natsu! Lança chamas! O que ele está fazendo? Eu aumento o meu ataque! E a defesa! Ixi! Aí! É, quase! O que ele... Ai, caramba! Esqueci que ele ia usar a Max Possum também, cara! Tá tudo bem! Tá tudo bem! É, se ele acertasse um crítico, ia ser totalmente excelente, né, cara? Ai! Ele vai aguentar! Não é muito eficaz! Olha só! Não é muito eficaz! Ele tirou mais do que a metade! Quase que a metade! A metade! Ai, eu não reparei! Eu acho que é um Pokémon do tipo fogo! De boa! Se ele ia usar um ataque do tipo fogo no nosso Arcanine, o Arcanine absorve e ia recuperar o HP ainda, né? Ou não, né? Só absorve mesmo! Não recupera o HP! Eu acho que aumenta o ataque do tipo fogo! Olha esse bicho, velho! Ele tem um ataque do tipo rocha, né? E eu tenho do tipo... Browns! Foi derrotado! Finalmente, Rektsu já era! Até a próxima! O Nildo, graças a você, eu fui capaz de cumprir a meta que eu tinha definido para esta viagem! Queria que tivesse visto o sorriso enorme da minha irmã com seus próprios olhos! Toma para você um presentinho meu! Ah, o ataque raio! Que beleza! Que alegria! Eu vou ser sincero! Você é incrível! Então você já está se preparando para ganhar todos na Liga Pokémon! A prova da tua vitória lhe servirá para demonstrar que sua equipe Pokémon está orgulhosa de você! Alucinante isso! Não vá desistir! Obrigado, cara! Valeu! Valeu mesmo! E valeu vocês também, galera! Espero muito que vocês tenham gostado! Olha só isso, velho! Que bacana! Estamos bem na frente da Liga Pokémon! Espero que tenham gostado! Fique com Deus! Até a próxima! Um abraço do Runinho do Play e até o próximo vídeo! Na parte 1 do combate da Liga! Que lindo! É a Liga Pokémon! Isso aí! É isso aí mesmo!